Tem uma coisa que Deus não suporta no ser humano, você sabe o que que é? Soberba. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é a soberba. Soberba, provérbio 6,16 diz, seis coisas aborrecem ao Senhor, a primeira, soberba, olhos altivos. Sabe porquê Deus não suporta o soberbo? Porque Ele sabe quem nós somos, sabe que a gente é pó, sabe que o homem é como uma erva, como a flor do campo, sabe que a natureza dele é fraca, e Deus quando olha o homem soberbo, tem mais um dado, lembra a Deus o diabo. Porque Satanás arrumou uma confusão no céu por causa da soberba. E a Bíblia diz em Provérbios 16,18, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17,18. Aquele que se gloriar, glorie no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. Cuidado querido, cuidado para você não ficar pensando que alguma coisa é melhor do que os outros. Cuidado para você não se achar superior aos outros. Deus não suporta a soberba. Eu tenho que falar para você, que existe um ser que odeia o ser humano. Ele odeia o ser humano. Como é o nome dele? Como é o nome dele? É o diabo, meu irmão. É o diabo, meu filho. Ele odeia, a obra dele é roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer destruir teu casamento. Ele quer destruir tua felicidade. Ele quer destruir os sonhos de Deus para a tua vida. Ele quer destruir o teu relacionamento com Deus. A obra dele é roubar, matar e destruir. Não brinca com ele não, meu filho. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios. Ficai em alerta. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derrador. Bramando como leão. Buscando a quem possa tragar. E o apóstolo Paulo fala para a igreja. Quem é a igreja de Jesus aqui? Levanta a mão. Olha o que Paulo falou para nós. Efésios 4,27. Não deis lugar ao diabo. Está falando para a igreja, meu filho. Não deis lugar ao diabo. Não brinca com ele. Não abra brecha na sua vida. Que ele quer te destruir. Ele quer te tirar da presença de Deus. Ele quer te arruinar. Mas eu queria que você não ficasse preocupado. Aí pastor, o senhor está falando do diabo. Eu já estou aqui tremendo. Meu Deus. Cobre-me com teu sangue. Apodendo o sangue de Jesus. Tomara que ninguém caia endemoniado aqui perto de mim. Porque eu digo, sai dele e não entra em mim não. Que isso, meu irmão. Que isso, meu irmão. 1 João 3,8 diz. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Quem aqui é de Deus, levante a mão. Quem é de Deus? Eu tenho uma boa notícia para você. 1 João 5,18 diz. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Pode fazer macumba. Pode botar o nome de crente na boca de sapo. Não vai te tocar. Deus é maior. E Ele nos guarda. É bem verdade que o diabo nos odeia. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus ama o ser humano. Romanos 5,8 diz. Que Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Deus ama o ser humano. O pecado aborrece Deus. Mas Deus ama você. Ele tanto ama você. Que Ele mandou o que tinha de melhor no céu. Para morrer no meu e no seu lugar. Porque quem merecia o inferno. E está pendurado na cruz, éramos nós. Mas Ele ama tanto o ser humano. Que mandou Jesus em nosso lugar. Agora escute meu querido. Aguce aí teus ouvidos filho. É que cada um de nós. Vai dar conta a Deus. Romanos 14,12 diz. Que cada um de nós. Vai dar conta a Deus. Você não pensa que você pode fazer coisas que ninguém sabe. É verdade. Você pode fazer coisa que o pastor, a mulher, o marido, o filho, o pai, a mãe, amigo. Ninguém sabe. Mas Hebreus 4,13 diz. Não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes. Aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Não brinca não, meu filho. Lucas 12,2 diz. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. E não há nada oculto que não venha a ser sabido. Se arrependa. Conserte a tua vida com Deus. Porque Deus vai pedir conta de cada um de nós. Deus sabe de tudo que eu e você fazemos. Agora escute mais uma verdade para você. Todo ser humano. Escute. Todo ser humano nasce com três vazios. Todo ser humano. Vazio de pai. Vazio de mãe. E vazio de Deus. Vazio de pai. Se o pai biológico não existir. Quando a pessoa nasceu. Um irmão. Um tio. O padrasto. Um amigo da família. Pode ocupar o lugar do vazio de pai. Vazio de mãe. Se você nasceu e nem conheceu sua mãe. Uma outra mulher. Uma avó. Uma tia. A madrasta. Uma irmã. Uma vizinha. Pode ocupar. O vazio de mãe. Vazio de Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Você sabe por que o homem. Fuma. Cheira cocaína. Fuma maconha. Enche a cara de bebida. Vive numa vida devassa. Sabe que o cigarro mata. Sabe que a bebida destrói. Sabe que o crack. Acaba com a vida. E por que usa. Vazio. Existencial. O ser humano tenta preencher o vazio de Deus. E ele faz isso de maneira inconsciente. Com a bebida. Com as drogas. Com o sexo ilícito. Com a devassidão. Com coisas mais loucas. Com a pedofilia. Com coisas que você diz. Eu não acredito que um ser humano. É capaz. De uma maldade. E de uma desgraça dessa. É o vazio existencial. Certa vez. A Bíblia tem um capítulo sensacional. Que é João 6. Esse capítulo é muito interessante. Porque Jesus multiplica pão e peixes. E tem quase 20 mil pessoas. E aí meu irmão. Depois do pão e do peixe. Jesus assentou a ripa. Começou a pregar e bater. Quem não comer da minha carne. Não beber do meu sangue. Não tem parte comigo. Aí o pessoal começou a dizer assim. Ó tchau. Depois tu me conta aí. Onde é que ele vai acabar. Tá? Foi embora. Foi embora. Foram embora mil. Dois mil. Cinco mil. Dez mil. Quinze mil. Dezoito mil. Dezenove mil. Dezenove mil novecentos. Dezenove mil. Oitocentos e oitenta e oito. Sobraram os doze. Parece que eu estou vendo a cena. Quem vai correr primeiro? Se Pedrão correr eu corro. Pedro era o líder. Né? Sobraram os doze. E Jesus estava que estava. Virou para os doze e disse assim. E vocês? Também não querem embora não?